Gente, passando aqui pra falar pra vocês a importância, gente, da gente incluir verdura, legumes na alimentação da gente, fruta, tirar o açúcar, gente, tirar o óleo, o sal. Olha, gente, o benefício que faz, gente, eu, olha como eu emagreci, olha como meu rosto tá fino depois desse processo. Tô amando, gente, eu cortei a carne, não tô comendo, não como mais carne. Eu vou procurar só comer verdura, legumes, que nem eu tô mostrando pra vocês aí, né, no Kawai, a minha alimentação. E é maravilhoso, gente, a gente começa a ver, assim, a pele começa a mudar, sabe, o seu cabelo. Tudo muda no seu corpo quando você inclui verdura, legumes, corta o sal, o açúcar. Eu não como doce mais, gente, o açúcar, eu comprei aqueles açúcar diet, porque eu usava aquela açúcar branca, aí tirei o sal, coloco muito pouquinho sal na comida, aí tô incluindo fruta, legumes, já emagreci bastante, gente, o meu rosto já afinou bastante, olha. E aí E aí